A gente vai conversar sobre acupuntura, gente, porque a gente sabe o quanto é importante para a saúde a gente se cuidar. E a medicina chinesa é milenar e não é à toa que está entre nós até hoje, né? Eu estou aqui com a Patrícia Lucas, que é a enfermeira acupunturista. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bom? Fique à vontade. Está aí um assunto que eu adoro, gente, eu não vivo sem. Com as agulhas ou não, eu acho que a acupuntura, ela não só faz parte da nossa vida, mas é como ela também pode mudar para muito melhor a nossa vida. Pode. Basta ter o conhecimento certo, né? Exatamente. Não só com as agulhas, né? Mas também com outras técnicas que a medicina chinesa, ela proporciona tudo isso. Então, trazer um bem-estar, tranquilizar a mente, equilibrar o que está em desequilíbrio. Então, a medicina chinesa é muito poderosa. Vamos contextualizar, antes de mais nada, o pessoal em casa, sobre o que é a medicina tradicional chinesa. É claro que é um assunto bem complexo, mas sintetizando, né? Para a gente entender o quanto tempo isso já tem de estudos, de comprovações, né? E como é que a acupuntura entra nessa história? É uma medicina milenar, né? Então, aí já tem mais de 4 mil anos antes de Cristo. Então, são muitos anos. E aí veio trazendo aqui para nós, através aí de toda a história, trazendo pontos para o nosso corpo, né? Para a gente poder entender onde cada pontinho que dói, as dores, elas são muito estagnações, coisas paradas no nosso corpo. Então, tudo isso, com o tempo a gente foi estudando, muitos estudos científicos também. Hoje em dia já tem muita tecnologia envolvida, não apenas só as agulhas, mas eletros, laser, para que a gente possa modernizar também essa medicina e trazer só benefício aí para os pacientes. Muito bom. O shiatsu também tem a ver com medicina tradicional chinesa? O shiatsu é japonês, né? É, mas na medicina chinesa a massagem é o tuiná, que é a massagem chinesa, onde nós apertamos pontos específicos do corpo, pontos de acupuntura mesmo, né? Então, nós vamos trabalhando todos os canais de energia, que são os meridianos, no corpo inteiro para poder estimular. Então, com a massagem, que é o tuiná, a massagem chinesa, nós conseguimos equilibrar o corpo, reduzir dores, reduzir o estresse. Então, é possível também com a massagem e a auto-massagem equilibrar tudo isso. Então, o tuiná, a gente pode dizer que é um tipo de acupuntura, só que sem agulhas? Porque vai trabalhar esses pontos também da acupuntura. Pode, exatamente. É um tipo de acupuntura sem agulha, né? Então, nós podemos ou profissional fazer a massagem na pessoa, ou então nós mesmos fazer o auto-massagem, que chamamos acupontos, que são pontos de acupuntura, onde nós vamos estimular para equilibrar melhor os órgãos internos. Bom, eu sou muito fã, gente. Não vivo sem. Eu tô até com umas sementinhas aqui, ó, na orelha. Eu trouxe aqui também. Estimulando. Tô com o estíper aqui atrás também, nas costas. Perfeito. Vivo com aqueles roxinhos de ventosa nas costas. Eu vi que você trouxe uma aí também. Trouxe. Qual é o princípio da ventosa? Como é que ela ajuda também no processo de relaxamento? Ela faz uma pressão negativa, né? Então, esse aqui é o aparelhinho. Tem vários tamanhos. E aí, a gente suga aqui, então ela fica presa no corpo. Aham. Né? E aí, pode deixar alguns minutos, oito minutos ou até menos. É para liberar oxigênio e a circulação sanguínea. Então, nós podemos utilizar a ventosa em pontos de acupuntura também. Na mão, para dor de cabeça. Quem não gosta de agulha, pode utilizar a ventosa ou pontos para ansiedade. A gente consegue fazer também. E é mais mesmo para auxiliar aí na circulação sanguínea, trazer a oxigenação para os músculos, né? Então, hoje é mais conhecido por utilizar nas costas. Mas dentro da medicina chinesa, nós utilizamos em pontos de acupuntura, principalmente para quem tem medo de agulha e não gosta de acupuntura. Então, a gente utiliza os copinhos de ventosa terapia. Porque tem umas menores também, né? Que dá para usar em pontos mais difíceis de sugar, né? Exatamente. As menores para isso no pé também dá para fazer. Uma massagem no rosto, a gente consegue também utilizar essa menorzinha para estimular. Às vezes, sabe quando você dorme e acorda com aquela marca de travesseiro aqui? Ou quando o bruxismo também pegou fortíssimo à noite, a gente faz ventosa também aqui nessa região. Em mim, umas beliscadinhas assim para dar uma soltada nessa musculatura também. Elas são mais molinhas, né? Então, ela não é dura assim de acrílico. É muito bom. E aí, ajuda toda a liberar essa cadeia muscular aqui nossa. É, porque dobrinha de sono a gente não quer, né? Não. Não. Aquela cara de travesseiro o dia inteiro. Não dá, né? Agora, essas ferramentas, os equipamentos que você trouxe, são todos complementares a esse bem-estar que a acupuntura proporciona e que propõe. Por exemplo, eu estou vendo que você trouxe aí também a... A mocha? Isso, mocha. Nossa, fugiu o nome. Essa daqui... Mocha Bustão, né? É, a mocha Bustão. Essa é feita de carvão, tá? Mas existe também de artemísia. A artemísia é uma erva, é uma planta, né? Que aí, é em forma de bastão. Quando a gente acende, fica quentinho e nós vamos estimular os pontos. Pessoas que têm muito frio, muita dor nas costas, principalmente, a gente utiliza a mocha pra aquecer toda a musculatura, estimular ali a circulação também energética. E aí, a mocha também é muito poderosa aí pra poder fazer o trabalho terapêutico da medicina chinesa. Mas não só o calorzinho da mocha tem a ver com esse trabalho terapêutico, a erva utilizada também? A erva utilizada também, tanto que tem estudo científico que foi tratado malária com mocha Bustão, que é a erva artemísia. Olha só! Então, ela é muito poderosa mesmo. E uma doença grave, né? É, grave. Pontos de dor também podem ser cuidados com a mocha? Pode ser cuidado com a mocha, porém, nós vamos analisar todo o contexto. Se é uma mulher que tá na menopausa, por exemplo, que sente aqueles fogachos, aquele calor, a gente evita usar a mocha, porque ela já tem calor no corpo e aí nós vamos colocar mais calor e aí não é indicado. Então, nós vamos potencializar o calor dela. Então, a gente tem que analisar certinho cada caso que pode ser usado a mocha ou não. Isso é muito importante falar, né? Porque diante de um tratamento, né? Que você vai propor a uma pessoa, você precisa fazer uma boa anamnese, uma boa conversa pra ver qual é a necessidade, qual é a realidade daquela pessoa, né? O que ela aguenta, inclusive, e até o que ela pode gostar, porque existem pessoas, como você falou, que não gostam das agulhas, né? E aí, em vez de relaxar, vão ficar tensas com a possibilidade de ter uma agulha espetada no corpo. Então, é importante ter esses detalhes sobre a pessoa que você tá cuidando. É, exatamente. E aí tem também o laser terapia. Quando as pessoas não gostam de agulha, a gente consegue colocar laser também nos pontos de acupuntura e aí não utilizam agulha. E é por isso que a gente faz aquele monte de pergunta, né? Para o paciente, para entender o estilo de vida dele, para conhecer como que vai ser o processo terapêutico que nós vamos analisar para ser mais assertivo aí no tratamento. E todo mundo pode fazer? Tem alguma contraindicação? Como você falou, por exemplo, o mocha pode ser contraindicado para as mulheres que estão na menopausa e você vai encontrar um outro caminho, né? Sempre vai ter um caminho? Sempre vai ter um caminho. A acupuntura, ela é uma terapia complementar, né? Ou as outras terapias da medicina chinesa vai complementar algum tratamento. Então, se a mulher, ela tá, por exemplo, gestante, a gente consegue fazer acupuntura, mas não todos os pontos. É para todas as, em todos os locais, uma pessoa que não estivesse gestante. Um bebezinho, a gente aconselha não fazer. Por quê? Tá em formação ainda, então colocar a agulha não é utilizado. Mas nós conseguimos fazer a ventosa em bebê, né? O bebê, ele... É aquela ventosa mais molinha, a gente consegue fazer nas costas para tirar cólica também. Então, isso é muito bacana. Tá. Agora, a diferença entre a acupuntura com as agulhas e a acupuntura do toque, existe uma diferença de eficácia, por exemplo? É, existe. A acupuntura sistêmica com as agulhas, vou pegar uma aqui, que essa daqui é a agulha que a gente mais utiliza, né? É essa daqui para fazer sistêmico em todo o corpo. Então, existe uma diferença, porque essa aqui, ela vai local mesmo, ela vai bem profundo, lá no músculo, então ela vai desbloquear a energia. E nós vamos utilizar em vários outros pontos do corpo, não só para fazer a automassagem. Porém, a automassagem, o que ela vai fazer? Ela vai te trazer para o momento presente. Então, ela vai te ajudar na respiração, ela vai regular toda a sua frequência cardíaca e frequência respiratória, e te trazer um pouco mais de alívio nesse momento. Então, as duas, quando você não consegue fazer acupuntura em algum lugar, né? Com o profissional fazer, a automassagem, ela já vai te ajudar bastante. Ah, vamos aprender então a fazer? Vamos lá. A gente separou um cantinho aqui, gente? Convido você a ficar, porque agora você vai aprender realmente a tratar situações, inclusive a ansiedade, que é uma das questões que a gente vai cuidar daqui a pouquinho no programa. A gente vai falar sobre isso também. Vamos lá, Patrícia? Vamos lá. Vem para cá, por favor. E aí, através desses movimentos, a gente vai aprender como se colocar no eixo, podemos chamar assim? Pode, pode colocar assim. Equilibrar a nossa energia? Equilibrar a energia, trazer para o momento presente e olhar para você. Porque quando a gente está com a cabeça tumultuada, cheia de coisa para resolver, cheia de coisa para fazer, a gente não consegue pensar direito. Então, quando você para, olha para o seu corpo e se sente, se toca, é quando você começa a trazer um pouco mais de calma e aí seguir em frente. Só de conseguir parar, né? Cinco minutos e falar, estou me tocando, me cuidando, isso já é maravilhoso, né? E cinco minutos é tão importante para a gente, porque parece muita coisa, mas não, são cinco minutos que vai te trazer aí para o dia mais leve. Muita gente tem dor de cabeça, falando em ansiedade, em pressão, em estresse do dia a dia. Muitas vezes a cabeça, né? Vem a dor com muita frequência, infelizmente. Às vezes evolui para uma enxaqueca terrível. Qual é o ponto e o que a gente pode fazer para amenizar isso? Tem um ponto aqui que ele chama IG4, que é o ponto do intestino grosso número 4. Então, está vendo esse risquinho aqui do nosso dedão? Sim. Então, você vai pegar aqui na outra mão, ó, como se fosse, ele vai ser a média do ponto, a medida do ponto. E você faz assim, ó, com o dedão. Aí, aonde parar o seu dedão é o ponto. Ah, é, na verdade é a dobrinha aqui entre o dedão e o indicador. Exatamente, entre o dedão e o indicador. E aí, pode relaxar a mão. Nesse ponto, você vai fazer a automassagem. Mas embaixo você está apertando? A mão embaixo está fazendo o quê? Ela está dando um apoio. Isso, é um apoio para mim. Então, o ideal... Vou virar para cá para a gente mostrar para o tráque, ó. Vamos fazer de novo? Vamos. Então, você pega esse gordinho aqui, ó, essa partezinha, essa linha do dedão. Do dedão. Encaixa aqui, com a mão relaxada, não igual a minha, que parece tensa. Apoia essa aqui embaixo, é isso, Paty? Isso, só para apoiar, né, essa daqui, só para te dar um apoio. E na onde caiu o dedão, é o ponto de acupuntura. É aqui. Aí, a gente massageia com a pontinha do dedão. Isso, você vai sentir algum lugar mais dolorido. Algumas pessoas é um pouquinho mais aqui, outras é um pouquinho mais para cá. E qual que é o truque aí? Você tem que fazer um minuto para um lado e um minuto para o outro lado. Sentido horário e anti-horário. Sentido horário e anti-horário. Por quê? Nós vamos harmonizar o ponto. Harmonizar. Então, por isso que é importante fazer para um lado e depois para o outro. Tá. E aí, você vai fazer tanto na mão direita quanto na mão esquerda. Relaxa a mão, né, não fica muito tenso. Ai, a minha tá tensa, gente. Pode apoiar aqui embaixo, assim, é mais fácil para relaxar? E daí, relaxa aqui também, né? Aí, relaxa os ombros, relaxa a mandíbula. E aí, você sente esse momento. Ativa a respiração e vai massageando, circulando. Ai, gostoso. É bom, né? Aí, faz isso na mão direita e esquerda. Faz um minuto para um lado, depois um minuto para o outro lado. Sentido horário e anti-horário. E troca a mão. Gostoso. Isso a gente faz na crise, enquanto está com dor de cabeça ou preventivo? Sempre que você... A gente se conhece, que você fala, vai acontecer tal coisa, vai doer a cabeça, né? Então, sempre que você for passar por alguma situação que você precisa, aí, de uma atenção melhor para o seu corpo, porque esse ponto aqui, ele é o ponto dor flex do nosso corpo. Jura? Ele serve para... Analgésico? Ele serve para várias coisas. Não só para dor de cabeça, mas se você tem o intestino preso, ele serve também. Se você... Daqui a pouco nós vamos falar de cólica, ele serve também. Para o intestino preso, mulherada. Mulherada, esse pontinho é mágico. É. Então, a gente tem que sentir chegar no lugarzinho onde está doendo. Aí, às vezes, algumas pessoas é mais aqui, perto do dedão. Aqui? É, você sente aqui, ó, um pouquinho mais dolorido. Outras é mais aqui, assim. Ah, menina! É. Menina, o lugar que ela pegou aqui doeu pra caramba. É aqui. Não, deu pra caramba, não. É tranquilo, assim. Dá pra... É, mas você sente uma dorzinha maior. Exatamente isso. Aqui, ó, foi onde doeu em mim. Então, esse é o seu ponto. Ah! Nossa, vou levar muito isso pra vida. E aí, você relaxando, respirando. Tá ali no carro, tá no trânsito, né? É, então já pode ir trazendo isso, porque você já traz uma tranquilidade pro momento que você tá vivendo. Eu ia falar justamente isso. Você tá, sei lá, no transporte, tá no metrô, tá no ônibus. Gente, dá pra fazer isso aqui tranquilamente, ó. Sai do celular um pouquinho, né? E se perceba. Se conheça, se toque. Porque você vai ver, quanto mais dolorido tiver, mais estagnação, mais coisas paradas você tem. Tá. Então, você vai dissolvendo. Então, aqui é enxaqueca, dor de cabeça, e você falou também de estilo preso. De estilo preso. E a cólica. Ai, quem não sofre com cólica, né? Essas mulheradas. Ensinar, inclusive, pras meninas que estão entrando agora, chegando a menarca e tudo, começam a descobrir o próprio corpo, assim, entender melhor, né? Exatamente. O que a gente pode fazer? Manter o corpo sempre aquecido, então, mãos e pés frias, traz a possibilidade aí de ter mais cólicas, então, mulherada, esquenta o corpo, principalmente no período menstrual. E no ponto, esse que nós acabamos de mostrar, e tem um também no tornozelo. Ah, é? É, que é o ponto do baço. Então, ó, eu vou agir aqui, você vai pegar... Tem problema, eu tiro. A meia não tá furada, tá tudo bem. Vamos ver, hein? Aonde que é? Ó, são quatro dedos aqui desse ossinho, que é o maléulo. Então, ó, você vai colocar quatro dedos do ossinho, a parte interna do pé, da perna, Depois do ossinho. Depois do ossinho. Quatro dedos. Quatro dedos. Aí você vai colocar o dedão, e é aquele ponto. Relaxa a perna, né? E a mesma coisa, você vai sentir ali uma dorzinha. Quem tiver com cólica, não vai aguentar esse ponto aqui, não. Ah, nossa, ele dá uma doidinha mesmo. É, então você não pressiona tanto, pressiona só um pouquinho, e a mesma coisa, um minuto para um lado, um minuto para o outro lado, nas duas pernas. A técnica vai ser sempre igual, então, né? Vai ser sempre igual para a gente harmonizar. É, é encontrar o ponto. Entendi. E isso faz nas duas pernas? Nas duas pernas, assim como nos dois braços. Tá. Tem que juntar esses dois pontos, porque eles vão trazer harmonia para o nosso corpo. O ponto esse daqui é o baço 6. O que o baço faz com a gente? Ele retém a umidade, né? Para a medicina chinesa, o baço retém a umidade do nosso corpo. E a cólica é retenção, a gente fica inchado, né? Perna inchada, então ele vai ajudar a eliminar tudo isso e tirar a cólica também. E não adianta só fazer carinho, tem que dar uma pressionadinha. Tem que dar uma pressionadinha. Não é para machucar, né? Mas pressiona um pouquinho. A gente tem até uma imagem ali, tá vendo? Que mostra, ó. Ah, isso. Que é o ponto IG4 que você ensinou na mão, que também serve para cólica, né? Exatamente. Ele é mágico, né, menina? Ele é mágico, é. Maravilhoso. E o BP6, que é esse que você acabou de ensinar também. Isso. Agora, tem alguma coisa para estômago? Tem. Para, sei lá, gastrite, queimação, essas coisas que a gente sente quando come demais. O que a gente pode fazer? Bem aqui na boca do estômago a gente consegue, né? Fazer uma massagem. Bem aqui você vai sentir o... Entre os dois, entre o começo do externo aqui. Exatamente. Bem aqui você consegue fazer uma massagem. Começo da costela, final do externo, eu acho. É. Aqui. Aqui. Você vai pressionar. Com as duas mãos. Com as duas mãos, é. Assim. Um fica de um ladinho, você vai sentir o externo ali, e outro do ladinho, e você vai começar. Isso, você respira também ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente segura a respiração e não percebe quando está segurando. Então, nesse momento da automassagem, é extremamente importante a gente fazer uma massagem respirando, aí a mesma coisa, faz para um lado e depois faz para o outro lado. E isso vai ajudar também com as dores no estômago. Um minutinho de cada lado. Um minutinho de cada lado. Aí aqui, como é central, não tem outro lugar. Vai ficar só aqui, diferente dos braços, né? Tá, já está fazendo os dois ao mesmo tempo, né? Já está fazendo os dois ao mesmo tempo. Com as duas mãos. Se a pessoa estiver com pressa, vai fazer... Aqui, da ansiedade. Vamos aprender o da ansiedade agora? A pressa já entrou na história. Como é que a gente resolve... Vamos fazer o da ansiedade, então. Adorei. Essa foi uma piada ótima sobre a ansiedade. Daqui a pouco eu conto na próxima pauta. Olha, o da ansiedade. Qual que é? Aqui, na parte interna do braço, né? A nossa linha vai ser o pulso. Então, você vai contar três dedinhos. Três dedinhos do pulso. Dessa linha? Dessa linha do pulso. A partir dessa linha aqui, gente, ó. Então, ó. Você pode até dobrar. A hora que dobrou, você começa dali. Três dedinhos. Três dedinhos. E aí... Deixa eu só fazer aqui, peraí. E aí é aqui. Ah, assim é mais fácil. A gente consegue pôr o dedão. Ai, menina. Olha só. Aqui, pôs o dedão. É nesse ponto aqui. Tá? E aí é a mesma coisa. Você vai sentir, às vezes, de um lado mais dolorido do que o outro. Isso acontece mesmo, é normal. Por que será? Porque, às vezes, a gente precisa trabalhar mais um lado. Um lado tá mais ansioso, o lado tá mais... Mais tenso. Mais tenso. E cuidado, mulheres, que têm a unha comprida, pra você não se arranhar. Não se ferir, né? Não se ferir. Então, você vai apertando e circulando. Relaxa a mão. Esse ponto aqui, ele é um ponto que... Pra que ele serve? Ele tá relacionado à nossa mente. Então, todos os pensamentos, aquele excesso de pensamentos que a gente tem, fica ruminando coisas. Cabeça milhão. Cabeça ou milhão. Então, esse ponto, ele vai auxiliar muito nesse processo. Pra gente poder acertar o prumo, baixar a ansiedade. Por isso que tem que estar sempre controlando a respiração. É verdade. A gente esquece de respirar. Na hora que você tá fazendo qualquer coisa que exige uma concentração, tipo, três dedos, não sei o que, a gente já fica tenso. Fica tenso. Então, é o momento pra relaxar. Tenta fazer do outro lado, pra ver se o seu dói mais. O meu dói mais, quando eu faço do lado esquerdo. Deixa eu ver. Vê se você sente. Fato. É, aqui assim, né? Fato, é. Isso junto também com o celular que a gente fica ali, movimentando. Então, é uma massagem que também já vai relaxar todos os nossos tendões aqui, né? Toda essa parte aqui. Então, você já vai trazendo um relaxamento geral. Estouso, gente. É gostoso, não é? Gente, vocês estão fazendo junto, turma, em casa? Façam. Façam, que é realmente muito bom. Anote, né? Essas dicas que a gente tá dando. Ou depois vai lá e assiste no YouTube novamente, tá bom? E pra dor nas costas. Como tem gente que sofre dor nas costas? Nossa, no final do dia, principalmente, né? Oh! Ó, fecha a mão, vou falar um ponto bem facinho. E aí, aqui, ó, nessa dobrinha, tá vendo? É, esse é o ponto. Aí, pode abrir a mão depois. Então, ó, fecha a mão, nessa dobrinha aqui, esse é o ponto. Mas a gente faz com a mão fechada... A massagem é com a mão aberta. Com a mão aberta. É só pra você achar o ponto. Tá. Tá? E aí, nós vamos massagear também, sentido horário e anti-horário, um minuto pra cada lado. Esse ponto aqui, ele relaxa os tendões. O que que são os tendões, né? Ele fica entre o nosso músculo e o osso. É uma estrutura entre o músculo e o osso. Muitas vezes, quando a gente tem uma tendinite, é porque tem ali o tendão inflamado. As dores nas costas e o torcicolo também tem o tendão envolvido. Então, esse ponto, ele vai relaxar toda a coluna e também, principalmente, essa parte do pescoço, do torcicolo. E vai relaxando tudinho aqui a parte de trás. Aqueles nós que a gente vai acumulando, criando. A gente percebe que fica assim, de repente, durante o dia com os ombros. Menina, eu já dei nome pra eles. Eu conheço todos. Tem uma família inteira aqui atrás. É uma loucura. Eu vou usar esse ponto aqui direto agora. Pode usar, fazer automassagem aqui. De um lado e do outro. Nossa, esse lado dói mais. Olha só. Pode ver todos os seus desse lado aqui. Doeu mais. Do lado esquerdo. Agora, com que frequência a gente faz essas massagens? Todo dia? Pode fazer todo dia, porque você vai ter uma conexão com o seu corpo. Independente se vai ser aqui na mão, que é o mais fácil pra gente ter, ou esse das costas. Nós precisamos ter uma conexão com a gente. É sério, esse aqui tá doendo mais. Na correria, né? Do dia. A gente não para pra olhar. A gente não para pra ver, ouvir o nosso corpo, sentir essas partes. Você imaginava que estaria doendo aí? Não. Sem tocar? Nunca. Então, é importante sempre a gente ter esse momento. E se vocês ainda fizerem isso, atentando para a respiração profunda, de preferência abdominal, né? É. Aqui, ó. Ai, vocês vão ver a diferença mesmo, né, Patrícia? Ativa a circulação sanguínea. Você regula os batimentos cardíacos. E também a frequência respiratória. E aí, com isso, faz acalmar a mente, faz você ficar mais centrado. E beber água, beber água, extremamente importante aí, né, pra gente poder também equilibrar o corpo, tá hidratado e poder lidar aí com as nossas coisas do dia a dia. E se a gente usar isso como um costume diário, se colocar essas práticas no cotidiano, a gente usa esse tipo de automassagem como uma profilaxia também. A gente não vai ficar só apagando o incêndio, ah, eu tô com dor nas costas, vou lá. É. A gente tá evitando que ela venha. Não esperar acontecer o problema pra você tratar. Exato. Então, conforme você vai olhando pro seu corpo e você vai sentindo, a gente consegue se tratar. É uma terapia de autocura, né, que já tá milenar aí, tem muitos anos disponível pra nós. Então, tenha essa conexão com o seu corpo que vale muito a pena. Você vai aí ganhar bons sorrisos. Sem dúvida. Quer seguir a Patrícia no Instagram? Vai lá, que com certeza lá tem mais dicas, né? Tem, tem bastante dicas pra vocês. Arroba a Patrícia Belucas. Arroba a Patrícia ponto, tem um pontinho ali que eu quase não enxerguei. Arroba a Patrícia ponto Belucas, tá? Pode seguir, porque lá a gente encontra também outras dicas desses pontinhos, da equivalência do corpo. Tem várias dicas, o que você fazer, técnica de respiração, tem muitos vídeos lá que vocês vão adorar. Muito bom. Patrícia, adorei te conhecer, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Pela sua presença aqui, espero que você volte pra mais dicas. Eu sou muito fã dessas técnicas, de fato, quando a gente conhece e aprende a utilizar, a gente só vê benefícios, né? É muito benefício, é isso mesmo. Muito bom. Obrigada, querida. Até a próxima, viu? Freedom, 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 Freedom Legenda por Sônia Ruberti